Salve galerinha do canal Plot de Acre, mais um episódio pra vocês e hoje eu venho trazendo um projeto muito, mas muito top pra quem tem chevette ou qualquer outro tipo de projeto aí, tá galera? Muitas das vezes você coloca o motor aí turbinado, fortão e tudo mais e esquece da parte do diferencial. Então o que acontece? Às vezes fica um projeto tipo assim, sempre dando canseira, sempre dando problema pra você, pra Opala, Chevette, cara, até na BMW eu tô pensando de colocar esse projeto, tá? Então eu vou trazer pra vocês aí mais pra frente, mas hoje esses projetos que eu vou mostrar aqui pra vocês agora aqui é exclusivo pra Chevette, Opala, caminhonete, qualquer caminhonete aí, tipo essas caminhonetes mais antigonas que a galera faz aí, tem pra vários projetos aí, tá galera? Vocês vão entrar aqui, vai ter escrito assim, ó, peça de piloto de acaré, vai ter lá um link lá do WhatsApp, vocês vão entrar em contato, vê o preço que é e a gente vai produzir pra vocês aí, tá? Dá uma olhada aqui pra vocês aí, que trem mais top do mundo, esse daqui tá pronto pra Chevette, tá galera? Pronto pra Chevette, qual que é a vantagem desse projeto aqui, galera? Aqui é um DUNNER 44, um diferencial que tem várias relações, mas muitas relações mesmo, tá? Tô falando assim de N relações aí, tipo de um 2,70 até um 4,40 aí, então tipo assim, se você quiser curtir, tem, se você quiser longão, tem, tudo, tudo, tudo. Aqui, galera, o diferencial já vem prontinho daquele modelo, ó, já vem na furaçãozinha já que você precisa aí pro seu carro, tá vendo? Olha lá, ó, já vem prontinho, freio a disco atrás já no projeto, tá galera? Freio a disco, já vem com tudo novinho, tudo atipadinho, só você chegar aí e parafusar no seu carro. Igual eu falei pra vocês, olha aí, esse daqui já tá pronto, o cliente já tá vindo buscar aí, já vem também aqui, ó, é, a luva daqui de trás, se você quiser o projeto também já vem com cardan, tá galera? Às vezes é, tudo vai depender do que você vai usar de cãibre, a gente também tem cãibre pra vender, então não esquece disso daí, tá? O mais top desse projeto, galera, tá aqui dentro, ó, Você nunca mais vai ficar arrastando roda na rua aí, seu carro pesado, às vezes você quer dar uma empurrada nele em algum lugar. Aqui, galera, é autobrocante original, tá? Muito top, cara, muito top. Ah, Jacarei, mas eu quero ele mais travado. Tem jeito também, tá? Então, o que acontece, galera? Vai no prum pra você, a gente tá com as produções aqui, ó, já tem dois aqui, ó, Um inclusive a pronta entrega pra vocês, tá? Mas geralmente a gente pede um prazo aí de confeccionar, soldar tudo, deixar tudo pronto, fazer as pontas, Vai tudo novinho, igual você está vendo aí, ó, Olha aqui, ó, distifrei zero, tudo zero, retentor zero, É, é, o diferencial, galera, Pra quem não sabe, galera, um diferencial hoje desse daqui, ó, É, não é só você chegar e parafusar, tem uma regulagem aqui dentro, tá? Então já vai com a regular certinha, pra não trabalhar forçado, nem nada, entendeu? Então esse projeto, galera, é um projeto que você vai montar aí pra vários, pra vários, pra vários carros, Tipo, Chevette, Opala, é, Maverick, cara, muitos projetos aí, Maverick você pode tirar aquelas, aquelas, é, é, festimola, não, cara, tem pra ir nos projetos, Mas o que a gente tá tendo na pronta entrega hoje é pra Chevette, tá, galera? Chevetão aí, então esse daqui já vai pra um Chevette de uma amiga aí, muito top, tá? Colocou um diferencial desse aqui, um canhão de, um outro canhão parrudo aí, enfim, esquece, Aqui no diferencial você não vai ter problema mais nunca na sua vida, tá, galera? Então é igual o fato, projetosão aí, jaca reis, Aqui a mola vai nos lugarzinhos, originalzinho, tá, galera? Originalzinho, você pega o bracinho e coloca aqui, ó, Ó o, ó o, ó o, ó o, ó, pra quem tem Chevette já vai entender o que eu tô falando, ó lá, O amortecedor certinho, que vai lá naquela barrinha lá, Tudo zero, igual eu falei pra vocês, Tem várias relações, você vai poder escolher a relação que você quer, tá? É, porque igual eu falei pra vocês, tem várias relações, Mas a gente já tem um combinado de relação aqui que vai ser melhor pra você, Então, cara, é igual eu falo, Pra Opala e Chevette, isso daqui é o mais top que existe no mercado, tá, galera? Mais top que existe no mercado mesmo, Não tem nem como ir, igual eu falo, fi, Pra Chevette aí, cara, é muito top, Não, é, se dá pra você usar a roda, é, Aqui vai dar pra você usar as rodinhas originaizinhas, Tudo certinho, daqui, não, cara, é igual eu falo, É um projeto pensado assim, pra, Pro cara acabar com o problema dele, E também vir conforto, Que é o mais top, que é o autobrocante aqui, né, galera? Então, não adianta, fi, Aqui no jaca reis você vai ter, Vai ter o trem padrãozinho, Fia daquele jeito, Mas é o padrão, fi, é de verdade, Não é daquilo que você tem que voltar pra arrumar, não, fi, Então, o que acontece, galera? Quem tiver interesse aí, chama, O link tá aqui, ó, Já mete o dedão no like, Encaminha pro seu amigo aí, Que tem, que tem um projeto aí, Que tá quebrando diferencial, Ponta de Estudia, Já manda pra ele também, Que vai ser daquele jeito, É, é igual eu falei pra vocês, Hoje eu tenho uma pronta entrega, Mas tem o prazinho de pedido aí, De fazer o pedido e tudo mais, então, Dando a 44 pra Chevette, É aqui no jaca reis, tá? Já entra aí no link aí, já, Quem quiser chamar aí, Já fazer o seu pedido aí, É daquele jeito, Bora, valeu, Já mete o dedão no like, Se inscreve no canal, Quem não tá inscrito, Pra acompanhar tudo, Já tô indo no like, Já tô indo no like, Já tô indo no like,